E aí tem essa coisa, a Bianca sempre fez essa coisa de gênero, né? As meninas participando, é super difícil elas participarem por causa do modelo, mas o quanto elas cavam para poder participar. Não é necessário, não é, vamos dizer, proibido, mas tem as condições, por exemplo, tem as tarefas. Então, sei lá, na segunda vez que eu fui, poucas participaram porque era a época do milho, da noite ópera. Então, eu tinha que colher e fazer toda a parte do processo. Então, eu tinha que acordar muito cedo para fazer tudo o que tinha que fazer para participar da atividade. Duas conseguiram, para se acordar muito cedo, tipo 4 da manhã, fazer todas as coisas e chegar na parte da tarde. E uma das oficinas do outro grupo que estava era montar uma associação. E aí, a proposta delas era ensinar como montar uma associação, gerir se a recurso, a proposta delas era comprar máquinas para poder tratar o milho, ou a mandioca, e contratar pessoas para poder colher o milho. Isso é um rapaz, porque eu ia sair, tipo... É, vou terceirizar isso, vamos fazer isso, sabe? Aí a gente pode estudar, né? E a gente pode estudar. Vai ser fantástico. Duas que conseguiram se esforçar o quanto elas estavam mudando. E aí, uma coisa bacana que eu lembro também, que tinha uma caixa d'água lá, e um dos, conversando entre os homens lá, e um dos antropólogos que estão lá, né? E falam, nossa, estão destruindo a coisa de vocês, a mulher caiu na água, na cabeça dos filhos, é tão lindo isso, não sei o quê. Cara, essa caixa d'água vai mudar. Aí eles dão risada, eles dão risada o tempo todo, tá? Mas a mulher de vocês encarrega a água na cabeça, né? Vocês querem que ela não se encarrega, né? Essa é uma coisa engraçada. E, não, deixa isso, né? É uma coisa melhor que as mulheres fazerem nisso. Talvez que eu não carrego, tudo bem, mas deixa a caixa d'água aí. Como as crianças têm bacana? Aqui foi no Amapá, quando eu participava de um grupo que se chama Rede Bocanos, e eu cuidava de coordenar a parte norte e nordeste, eu fui no Amapá e visitei dois quilombos no Amapá. Aqui é uma comunidade. Esse instrumento aqui, esse equipamento, não sei se alguém conhece, é para poder tirar água. É para poder tirar a água. Tipiti. Tipiti e põe água de água. Nas comunidades que não põe. É, isso. Indígena também. É muito legal que estão jogando a farinha, que normalmente é amarela, e puxa, extrai a água. E essa água faz o tucupi. Não sei quem não paga, tem muita pessoa, paga no tucupi, tudo no tucupi. E que é dessa, uma tecnologia muito interessante. E teve uma época que eu, depois que fizemos a construção, começamos a fazer atividade, fomos trabalhar na oficina de podcast, a primeira atividade que propomos para o Ministério, das comunicações toparam, a galera topou. Só que ainda não tinha internet. Eu disse, você quer fazer oficina de podcast, e não chegou a internet ainda. Eu disse, não, mas tem o tempo de elaborar os conteúdos. Quando tiver internet, tem coisas para publicar. E nós fomos a gravador, a gente ia nas comunas casas, alguma coisa de livro. Enfim, e gravarmos os materiais. Foi uma espécie bem bacana. Para mim, uma coisa curiosa, nessa época eu tinha dreadlock, e aí, depois de três dias lá, que nós percebemos que, principalmente as meninas, normalmente nessas oficinas, a maior parte, no mínimo 50% de mulheres participando. É normalmente 80%. As mulheres participam muito nas oficinas de tecnologia, não só nos que nos trabalham, em todos os lugares que eu trabalhei. E as meninas já com o nosso cabelo, era eu e três manos, mais dois manos, e nós éramos três de dread. Eu era o Júnior. E elas já estavam se cabelando de mentira. Então, aí, um dia, eu fui para a cidade, peguei um monte de fotos de pessoas com grande lock, e trouxe para elas verem, olha só. Aí, contamos as histórias. Então, nós aprendemos coisa do universo, de uma galera que se isolou e conseguiu manter muita cultura, muita coisa ligada à África, mas elas passaram a desconhecer uma outra coisa que existe em outros povos, na África, seja na Jamaica, seja em outros grupos. E foi uma coisa bem bacana, essas trocas. Gravamos os aulas, passamos um tempo lá. Foi bem legal. aqui é uma outra experiência de um grupo que eu faço parte de 2019 para cá, que é o Nossos Digitais, que é o grupo lá em São Carlos. A gente trabalha com cultura digital, trabalha com a questão negra, a virtude e educação. Aqui foi uma atividade, junto com professoras, do ensino fundamental, para trabalhar tem ideias de três e nove de questão negra, afro-brasileira, africana, nas escolas de uma forma transversal. As meninas, a Vívia e a Juliana, já estavam trabalhando com elas ao longo de um mês, e eu propus uma atividade, que era o Aeroe Chincana. Está muito bem, eu vou mostrar para vocês sobre o Aeroe Chincana que nós trabalhamos com as professoras. A ideia não era as professoras replicar o Aeroe Chincana com as crianças, mas elas aprenderem conteúdos de uma outra forma, se apropriarem e ver o que elas poderiam ensinar as crianças a partir daquele conteúdo. Porque, você tem uma... um questionamento. Elas falaram, ah, nós não temos informações para trabalhar na sala, mas existe muita coisa na internet. Por que vocês não pesquisam? Mas, por onde nós começamos? E a ideia da Aeroe Chincana é você direcionar um tanto a pesquisa. Sei que alguém já trabalhou aqui na Aeroe Chincana. A ideia é o seguinte, você elabora dez perguntas e, por exemplo, de acordo com a Pinacoteca do Estado de São Paulo, qual é o quadro do Emmanuel Araújo de 1980? Aí a criança entra em um buscador, entra no site da Pinacoteca, vai navegando até chegar no outro quadro, ela anota, entrega lá, beleza, ganha um ponto. E nisso, elas navegam no site todo da Pinacoteca e você foca, você direciona a pesquisa, aproveita a competitividade das crianças, jovens, adultos e tal, para uma coisa que vai enriquecer elas. E depois, a gente então criou dez perguntas, dando referências, por exemplo, uma pergunta é, de acordo com o site da BBC, quando chegou o imperador malinês em Pernambuco? Ah, 1312. Pô, chegamos a ficar na América e no Brasil 1312, mas não foi Pedro Alves Cabral, deixa eu ver, Aí a gente já, aí a gente desconstrói. Ah, o que aconteceu na Bahia em Salvador em 1885? Ah, revolta dos escravos, revolta dos maleços. pô, mas onde estavam esses escravos? Eles fugiram dessas... Não, eles moravam no Santo Salvador, mas eles eram livres e eram escravos? Esse título de escravo nunca acaba, né? Então, a gente passava a problematizar, também, além da brincadeira da hora de ficando depois de concluído, nós direcionamos também as perguntas para problematizar mesmo, para poder ir além do que foi trabalhado, de uma forma que pudesse enriquecer mais. Ah, você é descendente de escravo. Eu não sou descendente de escravo, eu sou descendente de boto, Congo, Angola. Por um episódio na história minha de 100 mil anos, sei lá, fomos escravizados por um grupo. Eu sou minha família, meus filhos, nós fomos ser condenados a descender de escravo para sempre. Então, a ideia de usar a internet, esse ferramental, é para a gente poder, na questão negra, se ver de outra forma, buscar nossas histórias, nossas origens. E a ideia da cultura digital é a gente dialogar com essa vivência diária, onde o computador, o celular, pode ajudar no registro aquela senhora que sabe sobre as ervas. Podemos dar um vídeo sobre ela, uma parteira sobre técnicas. O que a gente pode usar desses dispositivos para manter uma cultura, para divulgar mais? e aí Tchau, tchau Tchau, tchau